Olá, boa noite! Durante esta semana nós vamos estar neste horário apresentando as novidades e toda a movimentação da 14ª Agrotins, que este ano estará discutindo e apresentando o tema Agricultura Familiar. A Agrotins é uma realização do Governo do Estado através da Secretaria da Agricultura, tendo como parceiros o Rural Team, Sebrae, instituições financeiras e diversos segmentos da iniciativa privada, com a amostra de máquinas, implementos agrícolas e tecnologias criadas para facilitar a vida do produtor. Está no ar o TV Agrotins. Vamos aos destaques de hoje. Expositores intensificam os trabalhos nesta reta final que antecede a abertura da feira. Empresa de sementes apresenta variedade de milho e potencial produtivo para a região. Estrada que liga a TO050 ao Parque Agrotecnológico será inaugurada durante a abertura oficial da Agrotins e ainda a agenda de eventos para amanhã. Tudo isso e muito mais daqui a um minuto. Continue com a gente. A força do Tocantins brota, vence desafios e leva a fartura às mesas tocantinenses e do país, gerando emprego e renda às nossas famílias. Este ano, você, homem do campo, vai encontrar novas técnicas para agropecuária, agricultura familiar, agroindústria e muitas novidades de 6 a 10 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas. Venha para a Agrotins 2014. A força do conhecimento. Secretaria da Agricultura e Pecuária. Governo do Tocantins. E a gente começa o TV Agrotins de hoje mostrando que o visitante que for a Agrotins este ano terá mais conforto. A estrada que liga até o 050 ao parque foi toda pavimentada. O trajeto é de 11 quilômetros que vai garantir conforto aos visitantes e expositores, beneficiando os chacareiros e principalmente aos estudantes do curso de Agronomia do campus da Unitins Agro. Durante as obras foram gerados 80 empregos diretos e cerca de 20 indiretos. Foram realizados serviços de terraplenagem, obras de arte para drenagem e asfalto, além de sinalização vertical e horizontal. A estrada liga o parque até o 050, entre a capital Palmas e o município de Porto Nacional. Foram oito meses de trabalho e um investimento de mais de 6 milhões de reais. A obra será entregue nesta quarta-feira pelo governo do estado, durante a abertura da 14ª Agrotins. A obra já está preparada e já estamos aguardando a inauguração da feira. Agora é uma obra que vai beneficiar muita gente por aqui? Muitas pessoas, inclusive o pátio agrotecnológico, que é a vocação do estado. A obra está trazendo aproveitamento de tempo de deslocamento, melhora na acessibilidade e mobilidade, especialmente no período chuvoso, com a transferência definitiva dos custos voltados para o setor agrícola da Unitins. Mais de 300 alunos serão beneficiados diariamente pelo novo trajeto e também os técnicos e produtores em atividade de pesquisas realizadas no campo agrotecnológico. Hoje, durante o dia, foi grande o movimento de máquinas no Parque Agrotins. A feira abre os portões nesta terça-feira para visitação pública. A expectativa é superar os números do ano passado. Durante todo o dia de hoje, foi grande a movimentação para finalizar a montagem para a 14ª Agrotins, que este ano está apresentando o tema A Agricultura Familiar. No parque, o visitante vai ver de perto as tecnologias aplicadas nas diversas atividades de campo. São vitrines tecnológicas nos setores de grãos, hortaliças, fruticultura e animais. Durante a feira, o governo do estado propõe disponibilizar aos pequenos produtores ações de incentivo à produção. O setor de máquinas apresenta as inovações técnicas disponíveis, tanto para o pequeno, ao grande produtor. Realizada desde 2001, a Agrotins é considerada a maior do setor agropecuário da região amazônica. No ano passado, foram realizados aqui 515 milhões de reais e um público de 72 mil visitantes. Para este ano, a expectativa é ultrapassar estes números em negócios e visitantes. Estamos preparados e estamos com bastante expectativa na feira, pela situação que a agricultura está passando e o Tocantins está passando por uma fase muito boa. Muita gente de fora vindo para cá, muita abertura de área agrícola. Isso vai somar muito para que a venda seja muito boa este ano aqui. Agora, muitas máquinas, linhas de financiamento que estão preparadas já para atender o público. Sem dúvida, os bancos já estão, vão estar tudo aqui, é presente. E a gente vai encaminhar a proposta nos bancos. A questão de financiamento, nós temos várias linhas de crédito, onde não tem faltado linha de crédito para a agricultura. Graças a Deus, está andando muito bem. A feira vai estar aberta ao público a partir desta terça-feira, das 8 às 18 horas. Depois do intervalo, a empresa de sementes apresenta variedade adaptada à região, com destaque para o milho safrinha. Furaltins oferece técnicas de cultivo e opções para o pequeno agricultor diversificar a atividade na propriedade. Nós voltamos em um minuto.